Música Responsável pela palestra Master no Fórum de Investidores que foi promovido pela Sicredi Biomas o jornalista Luiz Arthur Nogueira falou de economia questionou a plateia sobre vários temas, entre eles o que tem travado o Brasil se é a questão econômica ou política, mas afinal quem é Luiz Arthur Nogueira ele é economista, jornalista, educador financeiro e palestrante profissional com MBA em mercado financeiro e curso de business na Universidade da Califórnia em San Diego atualmente é comentarista econômico do grupo Jovem Pan participa do Jornal da Manhã do programa Prós e Contras e do Jornal Jovem Pan em 2009 recebeu o título de jornalista econômico do ano oferecido pela Ordem dos Economistas do Brasil pela cobertura feita na crise internacional em 2015 foi homenageado com a medalha ministro Celso Furtado na Câmara Municipal de São Paulo pelos serviços prestados à sociedade na área de economia desde 2015 está na lista anual dos jornalistas mais admirados do Brasil promovida pelo jornalista e companhia e pelo Max Press a partir de 2015 esteve todos os anos na lista dos 10 melhores jornalistas econômicos do país no prêmio Comunique-se considerado o Oscar do jornalismo e por ocasião do evento realizado em Pontes Lacerda o público que marcou presença no fórum promovido pela Sicred Biomas pôde aprender um pouco mais sobre economia com quem entende do assunto o foco da palestra em Pontes Lacerda foi atualizar os associados e colaboradores da cooperativa sobre como está o cenário econômico e político segundo Luiz Arthur Nogueira o Brasil é um país de desafios e oportunidades mas o momento de troca de governo gera uma certa ansiedade nos investidores o Brasil está no momento com muitos desafios é normal troca de governo gera isso gera muita ansiedade para os empresários mas o Brasil continua sendo um mercado consumidor enorme o maior da América Latina portanto com muita oportunidade para se ganhar dinheiro e investir bem esse dinheiro ganho foi essa mensagem que eu vim trazer aqui no Mato Grosso agora muitas perguntas muitos questionamentos sobre qual rumo que o Brasil vai tomar nessa transição de governo o brasileiro está olhando muito no retrovisor e esquecendo de olhar para o parabrisas sim sem dúvida o brasileiro que gostava do governo anterior ficou decepcionado com o resultado da eleição é normal e fica muitas vezes olhando para o retrovisor lamentando o passado a minha mensagem aqui hoje foi mostrar que se a gente olhar e buscar as oportunidades a gente vai ganhar dinheiro do mesmo jeito nos diversos setores da economia e que efetivamente o que determina o sucesso das nossas empresas são as decisões que nós tomamos no dia a dia e não carimbos de burocratas de Brasília agora o que o brasileiro pode esperar dessa guerra entre aspas lula e banco central eu acho assim é uma guerra desnecessária mas efetivamente o que interessa é que a partir de agosto o banco central vai começar a reduzir juros isso é o mais importante será uma queda lenta gradual ao longo deste ano e do ano que vem a minha previsão é que no final do ano que vem a gente já tem uma taxa de juros básica inferior a 10 por cento e isso vai voltar a acelerar o crescimento econômico beneficiando principalmente o setor de comércio. Agora é importante que o banco central continue com essa autonomia? Sem dúvida eu acho que a autonomia do banco central foi um grande legado do governo Bolsonaro neste momento essa autonomia que nos blinda de pressões políticas e principalmente ela que garante que o Brasil não tenha por exemplo uma explosão no seu câmbio eu até fiz uma previsão aqui que se o Brasil não tivesse banco central autônomo certamente o dólar estaria acima de seis reais com impacto inflacionário muito ruim consequentemente os juros estariam ainda mais altos portanto a autonomia do banco central é uma vitória da sociedade brasileira. Quando o brasileiro olha para o preço do dólar o preço do combustível em que momento de fato isso tem o peso do governo federal? Olha neste momento eu diria que o peso é pequeno claro o governo voltou a cobrar impostos sobre os combustíveis agora a partir de setembro volta a aumentar imposto sobre o diesel também isso encarece sem dúvida nenhuma mas efetivamente o que tem determinado nos últimos anos se a gasolina é cara ou barata no Brasil é o valor do barril do petróleo no mundo foi muito afetado pela guerra da Rússia na Ucrânia. Neste momento com o petróleo mais barato a situação está estável aqui no Brasil.